Aí galera, tô aí plantando o meu super campo, vamos ver ó, tem quatro trator aqui desse lado de cá e desse lado de cá tem mais dois ó, e o campo ó, não tá nem na metade ainda, é muito grande véi vamos ver até que hora vai, é pra mim terminar de plantar esse campo, tô plantando girassol quero ver quanto vai dar de tonelada esse campo ó, é muito grande véi some, chega some lá no outro lado ó, valeu galera